Meu bloco sempre quebra quando estou tirando da máquina com o carrinho. O que pode ser? Então o seu bloco quebra quando você está tirando da máquina com o carrinho. Tem uma pá de coisa aí que você vai ter que analisar. Vou falar algumas aqui. Primeira coisa, você tem que ver se sua massa está boa, se sua massa está dando liga, como que estão os agregados seus, se tem agregado, tem areia, tem pedrisco, como é que está, se a massa está dando liga, umidade da massa. Se você passar a massa seca, seu bloco vai quebrar na hora que você tirar da máquina, ele vai trincar e vai ficar fraco e vai ficar esforinhando. Outra coisa que você tem que respeitar também é o tempo que a massa desce na forma, ela vai encher na forma, espera ela encher certinho, não deixa faltando massa, porque se não vem a prensa, o bloco fica, não dá compactação. Aí faz a compactação, você tem que ver se sua máquina está compactando direitinho e se o seu operador da máquina está dando o tempo certo da massa encher e fazer a compactação. Outra coisa, na hora que o operador do carrinho vai tirar o bloco da máquina para levar para o pátio... Pessoal, só passar um recado rapidinho aqui, se você está gostando desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser lembrado quando eu postar novos vídeos. Beleza? Bora dar produção e bora voltar para o vídeo. Para secar, você tem que ver se o cara está com a mão boa, se o cara não bebeu, porque está lá tremendo e o cara não tem cuidado, ele pega o bloco ali, o bloco ficou bom, você fez a massa boa, mas o operador do carrinho, ele trepida muito a mão e ele não tem o jeito aqui do negócio, tem cara que é mais grosseiro, não tem jeito, aí você tem que trocar o cara. Ou instruir e treinar, mas mesmo assim, se você instruir e treinar o cara, o cara não der certo e estiver quebrando o bloco, aí você troca o cara. Aí se o cara estiver trepidando, ele trinca o bloco, quem sabe. Outra coisa que você tem que observar também, é se a hora que o cara está transportando o bloco para o pátio, o seu pátio, se ele estiver irregular, cheio de ondinha, o bloco trepida também e trinca o bloco. O que mais pode ser? Até a tábua, por exemplo, se só as tábuas dos blocos, se elas não estiverem boas, estiverem muito velhas, elas podem quebrar o bloco, ela fica frágil, recebe umidade, o que é o bloco, a massa, o material úmido, se mole e tal, a tábua chega a um ponto que ela vai ficando velha, e aí você tem que trocar a tábua, porque ela fica, ela morga, né, em pena, ali, às vezes no movimento ela pode trincar o bloco também. São vários fatores aí, você precisa olhar aí o que está acontecendo. Ah, outra coisa também que eu vou falar para você, olha para você ver, só nesse aí que você perguntou, o tanto de informação que tem, o bloco pode trincar também, verifica como que está a calibragem do pneu dos carrinhos, do teu bloco, se o pneu estiver muito cheio, aí a hora que vai carregar o bloco, ele trepida muito, e ele bate o bloco e ele trinca. Pneu de carrinho de bloco para levar para o pátio, aquele carrinho que pega o bloco na máquina e leva para o pátio, ele tem que ser um pneu mais ou menos murcho, ele fica um pouquinho embaixo, porque aí você vira um amortecedor do bloco, a hora que vai levar o bloco para o pátio, o pneu vai rodando ali e vai amortecendo, se botar o pneu muito cheio, ele fica duro, quebra o bloco também. Música